E boa tarde, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma visitinha aqui no Vista Sul, vou visitar a cobertura e a distância da cobertura do Vista Sul para a praia é de aproximadamente 100 metros. Eu vou estar falando um pouquinho dessa planta. Esse empreendimento aqui fica aqui na praia de Itacarica e eu vou falar uma coisa para vocês. Tati, tirar o fôlego, a planta muito bem projetada, os ambientes todos integrados. Eu acho interessante, vou até tirar esse que eu estava na obra, tá? Eu vou estar tirando isso daqui para poder estar falando para vocês. Ó, você vê que a bancada tem a bancada molhada, aqui tem uma torre, né, tomada. Aqui tem um pouco de toque, forno embutido e área molhada também. Você tem sua área de serviço e você tem ela toda, uma única coisa, né, conjugada. E aqui eu tenho, não tenho muita paredes, eu tenho esse espaço aqui, é uma planta muito bacana. Esse imóvel você vê que pegou de fora a fora na parede. A área íntima está toda aqui, né, se você quiser estar recebendo seus amigos aqui, você vai receber tranquilamente. Foi feito todo esse abadeirado que traz um conforto para o ambiente. Eu vou deixar aqui e eu vou entrar nessa área íntima que a gente quer ver, né? E olha, um apartamento de dois quartos, hiperfuncional, porta de correr, para você poder ganhar espaço. E eu tenho aqui um banheiro lindo, muito moderno, todo no porcelanato, uma marcenaria incrível, uma cuba sobreposta. E olha o tamanho desse banheiro, gente. O tamanho do banheiro é maravilhoso, é bem bacana. Você tem um armário bem grande ainda, ó. LEDs para poder trazer essa iluminação que traz todo um aconchego. Aqui. Eu tenho a suíte do casal. Olha que incrível essa suíte, super aconchegante. A madeira trouxe uma harmonia, um aconchego. Essa paleta de cores também é uma paleta bem suave. Aqui, ó, você vê que ficou, parece uma parede única. Aqui eu tenho a suíte do casal, trazendo também todo um conforto. Mas quando eu fecho a porta, ó, quando eu fecho a porta, parece que não tem banheiro nenhum. Outra coisa interessante também é essa integração. Aqui eu tenho um armário, eu tenho um guarda-roupa, eu tenho um closet. E não dá para observar, se você olha de longe, você vê tudo em interiço. E tanto aqui, era uma varanda aqui, e a pessoa, né, a construtora deu essa sugestão de estar fazendo mais um armário, um closet, ó. A varanda foi transformada num closet, foi colocada espelho também para ampliar. E assim, o interessante é que é super minimalista, mas é super chique, gente. É um chique, é um quiet, né, é um luxo quiet, uma coisa bem silenciosa, um luxo bem diferenciado. O menos é mais em algumas situações, então eu falo para vocês. Aqui nós temos outro armário também para dar suporte para o casal. Então eu consigo ter dois armários, um para o esposo e o maior, claro, né, o maior tem que ser para a esposa. Então assim, eu trago dois armários para esse ambiente e eu não sinto que esse quarto, que essa suíte é pequena. A suíte é muito agradável, traz LED também, ó, nas cabeceiras. A sugestão também de algodão cru foi de uma decisão incrível, de uma delicadeza, né, as cores também. Eu acho que é um papel picado, que está na parede, um souvenir, está bem clássico, não está cinza, né, ele está bem confortável aos olhos. E aí eu tenho também o outro quarto, que é uma sugestão, uma pegada bem moderna, amadeirada também, mas eu tenho aqui, ó, uma cor mais robusta para o quarto mais de um rapaz, né. Não vou falar que é uma criança, porque aqui a pegada é mais quarto de um rapaz e tem um armário enorme, com maleiro, ó, olha o tamanho desse armário, a profundidade dele também ideal, olha os gaveteiros. Isso é importante demais, porque uma casa, gente, casa precisa ter armário, né, então eu falo assim, uma casa sem armários é uma casa que fica sempre bagunçada. Então, aqui, ó, aqui embaixo tem gavetões, ó, gavetões, para você estar guardando também algumas coisas. E isso faz total diferença, essa cabeceira, ela vai enteriça, e o cinza traz também um ambiente clean, uma pegada mais moderna. Achei assim, super, super top. Esse porcelanato também é um porcelanato polido, diferenciado, o algodão cru nas cadeiras, sabe. Isso traz uma leveza para o ambiente, porque não traz aquele monte de cor, aquele monte de informação, e eu acho que, acho não, tenho certeza que é isso que vocês procuram. Vocês procuram um ambiente clean, um ambiente minimalista, uma cozinha integrada, não só a cozinha, mas com esse apartamento todo, ele todo, ele se integra, né. Você tem tudo aqui, e você tem um espaço gourmet, você não tem, é, você não tem aquela porta que impede você de ir para a sua varanda. Você já está no seu apartamento e você já vai na sua varanda. Você quer a sua cerveja? Você vem aqui, pega a sua cerveja. Você tem ambientes integrados e isso faz total diferença. Gavetões, né, para você estar guardando, fazendo algumas coisas. E a pegada do algodão cru, essa pegada também industrial, que traz uma modernidade para o apartamento. Mas mesmo trazendo essa modernidade, também eu vejo esse verde, né, tem que ter um verdinho. Um verdinho, então foram colocadas algumas coisas aqui para integrar esse ambiente, que é o verde. E está lindo, sofisticado, cap, espelho, vidro. E, gente, uma iluminação no apartamento é tudo, né, é tudo. Então eu quero que vocês comentem aqui. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais decorados para vocês, mais informação sobre imóveis. E esse aqui, gente, esse aqui é meu queridinho. Se vocês quiserem, eu volto aqui para eu estar mostrando mais detalhes para vocês, tá bom? Até mais, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau!